A rua Bernardo Saião, no bairro do Guamá, foi interditada no trecho que vai da avenida José Bonifácio até a rua Augusto Correia. Neste trecho, os ônibus não passam, mas carros de passeio, motos e até caminhões podem entrar. As carretas e caminhões entram para carregar e descarregar. Só neste trecho onde a obra chegou, existem três portos de cargas e passageiros. O fluxo de caminhões para os portos é intenso. Os trabalhos não param e seguem até a noite, quando os barcos chegam. Tentando encontrar uma vaga, motoristas se arriscam, ultrapassando as barreiras onde estão as obras. O motorista deste caminhão, ao manobrar, atolou o veículo. O solo ainda não está firme neste trecho e o acidente foi inevitável. A população reclama porque os ônibus foram proibidos de passar por aqui, enquanto as carretas carregadas podem se aproximar do trecho interditado. A macro-drenagem da Estrada Nova teve início no ano passado com recursos financeiros da Prefeitura e do Governo Federal. A empresa Sistema Brasileiro de Construção foi contratada para a realização da construção das galerias. Mas desde que houve a troca de governo, os trabalhos foram suspensos. A via está toda, totalmente interditada. Parte onde não fizeram nada, o canal não foi mais limpo. Qualquer chuva, você vai, as suas casas estão indo no fundo. E nós estamos pedindo providência do prefeito Zenaldo, que ele venha se pronunciar, né? Para pegar o ônibus, a população espera muitas horas. A empresa que explora a linha disponibilizou um micro-ônibus, que leva os passageiros até o ponto de ônibus mais próximo, em frente à Universidade Federal do Pará. Chega cedo, aí fica a Mercedes circular. Aí, às vezes, eles ficam dando tempo para lá, até preencher o ônibus, e aqui é a mesma forma. Uma outra reclamação são os assaltos, que aumentaram. Os moradores da Rua Bernardo Saião e hóspedes dos hotéis que ficam no entorno, são vítimas de bandidos. Você sabe que, quando você mora em bairro periférico, a violência é muito grande, né? Nós estamos no centro do bairro do Guamá. Então, como está a obra, estava isolada essa parte. Como, devido à noite, o pessoal se isola para fazer assalto, para fazer outras coisas, o pessoal teve que tirar o tapume, numa questão de se proteger. Sem táxi ou ônibus, os usuários caminham até um quilômetro para chegar ao ponto de ônibus. E no caminho, são assaltados. Os bandidos atacam a qualquer hora. Segundo os moradores, a polícia não passa aqui com a frequência necessária. Nós estamos na deriva aqui, a polícia passa, mas não tem jeito. Não dá jeito, porque é muito assalto, constante. Nós estamos aqui, olha, se você ver que não está passando ônibus aqui. O ônibus que eles botam aqui, o micro-ônibus, não dá jeito. Só um ônibus, eles botam, o cara vem de meia, meia hora, o motorista vem, para levar o povo, você vê que não está as paradas aí. Esta empresária diz que tudo ficou pior depois que a obra começou. Segundo ela, o estado e o município deveriam, pelo menos, garantir segurança, tanto à população quanto ao trânsito. Uma vez que a obra está parada, deveria, no mínimo, ter alguém aqui, para dar suporte, para dar segurança. Nós temos viagem no domingo, e a gente está correndo todos os domingos. Se nós não tivermos, não acionarmos alguém para nos dar segurança, com certeza, nossos passageiros, nossos clientes, estão sendo assaltados, estão se refugiando para fazer viagem com a gente, porque quem vai querer vir para cá? Obrigado. 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 Obrigado.